Fala galera, beleza? Hoje nós vamos fazer a usinagem dessa placa aqui de aviso. Gostou, né? Então fica comigo até o final que você vai acompanhar todo esse processo. Vamos embora para a usinagem logo. Vamos lá que hoje nós estamos com peça. Para começar, coloquei uma fresa de VBIT. As especificações estão aqui na tela. Se você tiver curiosidade de saber todas as configurações dela, é só dar um pause aí no vídeo e ver quais foram as configurações que eu usei. Galera, a velocidade de avanço da minha máquina está em 1500mm por minuto. Está bem rápida. E eu optei por fazer esse frezamento aqui em VBIT porque muitas pessoas têm curiosidade de ver como funciona a usinagem VBIT. E é muito simples. Basta você respeitar as configurações de descida da fresa e você não vai ter nenhum problema e o resultado final fica muito maneiro, o acabamento é perfeito. Vai acompanhando aí para você ver como que foi essa fresagem aqui no VBIT, esse quadro de aviso. você pode limitar a descida da fresa também. Você pode optar por deixar ela trabalhar livre, ela vai respeitar os limites dos vetores e vai descer o ângulo de 45 graus, no caso dessa fresa aqui, até bater nas bordas do vetor. Ou você pode limitar, por exemplo, se o material tem seis milímetros você quer que dê no só três. Você lá nas configurações nas paredes de fresa, você limita que ela vai descer só três. Assim ela vai ficar com um corte um pouco mais fino e não vai exceder aquele limite que você colocou. Eu optei nesse caso aqui por deixar ela descer nos limites dos vetores. O trabalho fica muito bacana, ela dá um acabamento muito maneiro. Vai acompanhando até o final que você vai gostar bastante. Essa placa de aviso aqui, eu fiz para a tia da minha esposa, que está querendo colocar uma placa no portão que ela está incrível. Então, eu quis fazer um trabalho bem bacana e presentear ela. Ficou muito bacana o trabalho, eu gostei bastante. Espero que ela tenha gostado também. Tia Maria, um abraço. Inclusive, tia Maria, eu fiz acabamento nessa placa que foi a Luciana. Um abraço. Bom, assim que ela terminou o trabalho em V-Beat, eu troquei a fresa, coloquei uma fresa conical. As especificações estão aí na tela, se você tiver curiosidade, só dá pausa e dá aquela olhadinha. Fiz o nosso zeramento probe, funciona muito bem. Simplesmente zerei a fresa, galera, respeitando o ponto Z no início do trabalho. Fiz o zeramento e mandei ela continuar para fazer a segunda parte dessa placa que eu fiz com a fresa de gravação. São uns detalhezinhos que eu quero que fique mais superficial. Então, eu desci em 3 décimos, a mesa está certinha. Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz a retificação dessa mesa no próximo vídeo, talvez. É muito importante você retificar a sua mesa. E, no caso, eu fiz uma gravação de 3 décimos. Quer dizer, um pouquinho que ela estiver fora, não sairia na gravação. Mas vocês vão acompanhar aí no vídeo e vão ver que a mesa está muito certa. A gravação saiu toda. Ficou perfeita essa usinagem de gravação. Pode observar, estou deixando agora o vídeo na velocidade normal. Quando você for fazer a gravação, devido a ponta da fresa ser muito fininha, é bom você diminuir um pouco da velocidade da máquina. Senão, facilmente, você vai quebrar a ponta da sua fresa. No meu caso aqui, se eu quebrar, não tem problema, que eu tenho um amigo que faz a fiação para mim. Beleza? Mas nem todo mundo tem esse recurso. Então, se você quebrar a sua fresinha de gravação, já era. Só comprando outra ou pagando para alguém amolar. Certo? Então, muito cuidado quando for usar a fresa de gravação. Nesse caso aqui, essa ponta aqui está com 2 décimos de ponto. O grau que essa fresa está usando é 15 graus. Mas ela corta muito bem. Inclusive, ela corta metal também. Corta só madeira, não. Ela é excelente para madeira, mas corta metal também. Corta só madeira, mas corta metal também. Bom, está aí o resultado do nosso trabalho, a usinagem. Usamos a fresa V-Bit. Vocês estão vendo como ficou muito bacana, né? E aqui embaixo a fresinha de gravação. Perfeito, né? Agora eu vou fazer um desenhozinho aqui em cima. Vai ser bem rápido. Eu já vou cortar o vídeo e já venho com a placa totalmente pronta. Porque essa usinagem vai demorar um pouquinho e o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou cortar aqui, vou editar e vamos partir, principalmente, logo desse trabalho aqui. Olha como ficou o nosso trabalho. Perfeito, né? Muito bom mesmo, né? Dá para ver perfeitamente. O trabalho em V-Bit fica excelente, galera. Olha a portinha que eu desenhei ali. O acabamento e a pintura dessa placa aqui eu vou fazer e vou postar na quinta-feira, galera. Se você tiver curioso para ver, quinta-feira, 9h45, estarei mostrando. Está aí a nossa máquina perfeita. Bom, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilha com seus amigos. Deixa aquele like maneiro e comenta aí, galera. Vamos lá. Vamos crescer, valeu? Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei esse trabalho. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.